Rapaziada, acabei de gravar aqui pro canal, em breve vai sair, eu dei um presente pra ela, e se você quer saber qual que é esse presente, acompanha os vídeos aí no canal, que vai sair em breve. Demorou? Tamo junto, enquanto isso já vai se inscrevendo, deixa muito like.